Fala meus amigos, tudo certo, tudo beleza, galera, seguinte, estamos aqui depois de muito tempo de volta com a série do Mad Max aqui no canal, deixa eu ligar a lanterninha aqui que tá meio escuro, né, e galera, faz tanto tempo que a gente jogou o Mad Max da última vez que eu nem sei o que a gente tava fazendo, mas eu assisti o último vídeo, o finalzinho dele lá e pelo que eu entendi a gente tava na verdade preparando o Magno Opus pra gente, é, correr lá na corrida final, lá na batalha final e tudo mais. É, cara, aqui tava marcando, que tava pronto, assim que eu entrei aqui no jogo, tava marcando que tava pronto um projeto de arsenal pronto pra ser construído, eu não sei se é aqui nesse, nesse território aqui, aliás, como é que corre mesmo com o Max? Tamo aí, tamo aí, como é que corre, Max? Eu esqueci como é que corre, meu amigo. Ih, rapá, ih, rapá, ele já tá correndo já? É isso? Não, aqui é, aqui é outra coisa, aqui ele pula. Gente, eu esqueci como é que ele corre. Como é assim, raposa? É, enfim, deixa eu ver aqui onde que tá os outros projetos, ó, porque falou que aqui tava com um projeto pronto para ser construído. Onde é que tá os outros projetos? Eu só não tô sabendo correr aqui, mas tudo bem. Aqui não tem nada para construir. Deixa eu ver do lado de cá. Eu ainda tô tentando descobrir como é que corre aqui. Eu acho que, na verdade, aqui dentro ele não corre. Ou ele já tá correndo automático já. Ali, ó, deve ser aquele projeto ali, ó. Provavelmente é isso aqui, ó, porque ele tá azul. Arsenal, construa uma bancada de trabalho capaz de preencher o cinto de munição do Max sem custo. Vamos construir, então, um arsenal. Temos aí alguma coisa pra fazer, né? E, aliás, eu lembro de ter dito também que a gente iria trocar o visual do Max toda vez que a gente entrasse aqui, né? O cinto de munição do Max é automaticamente recarregado ao entrar no forte. Aliás, qual forte nós estamos, Max? Da Pink Eye, né? Da Pink Eye. Já recarregou ali a munição dele. Vamos aqui no menu. Vamos aqui no Max. E vamos aqui no visual do Max. Aliás, ele tem alguma... Não, a roupa ele só tem até aí, né? Mas o cabelo dele, a maquiagem dele ali tem um bocado aqui de opções, tá? Essa aqui é a que tá equipada. Essa aqui... Ó lá, dá pra gente ter uma prévia ali, né? Tá com o rosto pintado. Essa aqui tá com o rosto azul. Essa aqui tá com o rosto normal, com a bandana. Esse aí ficou legal, hein? Ficou simplesão, mas ficou legal. Essa aqui eu acho que a gente já usou, na verdade. Esse aqui tá com a barbona e a bandana. Esse aí ficou melhor, hein? Tá com a barbona ali maior, né? Mais preenchida. A bandanazinha dele ali do deserto. Vamos colocar esse aqui. Opa, o que que é isso aí? Não parece não. Tinha, cadê? Ué? Eu acho que, na verdade, era o que eu já tava, né? Ih, era o que eu já tava. Eu tava enganado, gente. Então tá, vamos fingir que ele fez a barba, né? A barba tá menor, né? Então tudo bem. Ok. E, aliás, temos coisas novas aqui, ó. Espingarda. Adiciona um quarto cano e reduza o tempo gasto recarregando. Aumenta o dano de cada tiro em 50%. Muito bom, mas a gente não pode gastar sucatas com isso, porque a gente tem que equipar o Magno Opus, né? Aqui as técnicas de combate dele. Deve ter, provavelmente, tem coisas novas aí. A arma tá tudo certo. Aqui tem melhorias. Reduza o dano sofrido por uma defesa falha em 50%. Aumente o dano causado por contra-ataques e desarmamentos em 50%. É bom, hein? É bom. Aqui no combate temos também mais um. Punhos causam 50% a mais de dano aos inimigos. Isso aqui é bom também, mas eu não tenho sucata pra isso, meus amigos. Senão não tem sucata pra nada, na verdade. Vamos procurar aqui o que fazer neste mapa, né? Aliás, procurar não, porque tem muita coisa pra fazer, né? Não precisa procurar nada aqui. Pra dar um aquecimento, né? De volta aqui à série, que eu tava até não sabendo jogar mais. Vamos aqui nesse acampamento de bombeamento de óleo. Ponto do caos. É nível 4. Tem 3 insignias, 8 sucatas e 1 peça de grupo de exploração. Então, na verdade, é um belo local pra gente estar indo. Vamos descer aqui de onde que eu vim mesmo? Pra cá, né? Olha, eu tenho quase certeza que ele corre com o R2, gente. Só que eu acho que não tá funcionando aqui dentro. Ali fora, assim que eu sair aqui, eu vou testar. Mas eu tenho quase certeza que é com o R2. Porque esse aqui, na verdade, ele me dá um relatório da área, né? Vamos lá, vamos sair, vamos sair. Deixa eu ver, segure pra entrar no veículo. Beleza. Vamos sair. Calma aí, que agora eu quero descobrir como é que você corre. Olha lá, eu falei que era o R2? Eu falei, meu amigo. Eu não tô tão esquecido, não. Ele só não tava correndo lá dentro. Vamos lá. Vambora. Vambora, Chumbucket. Eita, nossa. Sempre tem que ter alguém no caminho, né? Não, me esquece aí, me esquece aí. Deixa em paz. Segura, 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 segura. Faz um tempinho que eu não piloto, então eu devo estar ruim agora nessas coisas. Mas eu vou tentar, né? Vambora. Opa! Vamos pra cama aí. Troca, troca. Troca, vai, vai. Segura. Lança. Pronto, reduzimos a ameaça aqui, ó. Beleza. Já é alguma coisa, né? Rota de comboio descoberta. E, na verdade, eu perdi o caminho. Era pra ter pegado a pontezinha. Já tem algum atirador aqui, ó. Tem algum atirador aqui na área. Eita, olha o comboio aqui. Olha o comboio, olha o comboio. Toma, migão. Toma. Sai daí, ó. Sai daí, rapaz. Vai, como é que atira? Calma aí. Toma. Olha aqui. Acampamento alertado, né? Nossa, tô fazendo tudo errado aqui, gente. Mas beleza, né? Uma hora eu me acho. Vai, chan, vai, chan. Opa! Aqui dá pra ele me ver. Sai daí, carro. Tá bom aí, tá bom aí. Acho que aqui ele não vai me ver, né? Vamos lá. Aos pouquinhos, aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Eita, tá vindo um carro aqui. Ele vai me ver. Calma aí, galera. Eita, ele me viu. Ele me viu. E eu tô apertando o botão errado aqui pra... Eita, nós. O que que aconteceu aqui? Tá no fogo. Gente, é isso que dá. Você fica um tempão sem jogar o jogo. Aí tu não sabe mais de nada, meu amigo. Aconteceu nada com ele. Calma aí, que eu tô todo confuso aqui, né? Acho que vocês já perceberam. Acho que já deu pra perceber. Que eu tô todo confuso aqui. Ah, desceu. 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 Ah, não durou dois segundos, né? Não durou dois segundos. O atirador já tá... Observando ali. Ih, mais um, cara. É sério isso? Ele vai voltar. Certeza. Não, foi embora. Foi embora. Ainda bem. Tá voltando. Ah, não. Falei que ele ia voltar, cara. Decide aí, amigão. Ele tá ali no mini mapa, ali embaixo, gente. Não, lá. Vai voltar. Falei? Ah, nóis. A gente ainda me pegou. Eita, demorou, Max. Já era também, né? Já era também. Vamos trocar. Agora me deixem em paz. Preciso ter a visão aqui da área. O atirador lá já me viu. Homem. Deixa eu marcar tudo. Tudo que for possível, né? Esses aqui com lançador. Esse aí eu vou ter que explodir ele por baixo. Aqui, ó. Tipo, nesses cilindros ali, ó. Só que esses aqui estão do outro lado. Volta pro carro. Vamos dar mais uma voltinha aqui. Tentar descobrir mais sobre esse acampamento. Calma. Tem alguém aqui. O que você quer, meu filho? O que você quer, meu filho? O que você quer, meu filho? Você pôs o espalho. Eu disse que não podia ser feito. Eu... 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 Eu sou um homem, mas... quem que você seja... por favor, me diga... diga o Pinto... O Rocket Botafel... fazendo... meu trabalho... por... por sua alma... encontro de tesouro... uma mulher... tá errado ali... Morimbunda insiste que você informe a Pink Eyes sobre ela... recompensa 50 sucatas... isso aí vai ficar pra depois, tá? isso aí não vai ser agora não... vai ficar pra depois... ou mais um atirador ali... ele já tá olhando pra gente... deixa eu já dar um pipoco nele... ele só tá brilhando mesmo... bom, já era... esse aqui já era... aquele ali ainda não dá pra atirar nele... vamos aqui trocar... colocar o arpão... também vou derrubar esse... espantalho aqui ó... tem sucata... calma lá... a sucata nesse território da Pink Eye... não é coletada automaticamente né... infelizmente... pula aí... pula Max... pula... se necessário... beleza... ah... aqui vem... um... poderoso! acampamento... acampamento... eita... nossa... tá vindo a tempestade... não... na verdade... não é a tempestade... vamos dar uma volta por aqui pra eu ver... esse acampamento do outro lado né... eita nóis... pegou no que ali? oxe... pegou no que ali gente? ó... aqui desse lado provavelmente... ih... tem mais um atirador... rápido... rápido... não... cadê... não... aqui... troca... vai rapá... vai rapá... ah não... ele só tá brilhando... ainda bem... toma... toma... vai lá... vai Max... ih... esse aqui não dá pra explodir cara... tem um berrador de guerra... aí dentro desse acampamento... e parece que é só... vamos lá... eu acho que agora dá pra se aproximar ali né... vamos tentar pelo menos... isso... eles chamam a escuridão... e o vento do homem... isso aí lança as coisas né... vou puxar ele... já era... oh... volta, 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 volta... volta amigo, volta amigo... vai explodir nosso carro... volta... continua voltando... puxa... aí já era... saí do carro... com alguma coisa aqui pra eu pegar ó... tá marcando uma... ah mas é... não... nossa eu tô até confundindo cara... é isso que dá gente... você fica um tempão sem jogar o... o game... aí você fica todo perdido meu amigo... e aliás... eu vou precisar... novamente aqui ó... do rifle... que só dá pra acessar pelo Magnum Opus né... aqui ó... por que que eu vou precisar do rifle? vou ter que explodir ali... esse tanque de combustível... já era... pronto... agora eu posso entrar... Chan fica aí... consertando as coisas... enquanto eu vou lá... cara por que que tá... ele não fazia isso antes... por que que ele tá fazendo isso? olha lá... olha lá... eeeh... garoto... tava fácil demais né... pra entrar eu vou ter que explodir ali... obviamente eu não tenho galões aqui de combustível né... hum... não... vou ter que trazer o Magnum Opus aqui... bom... vai ter que explodir né... então vamo lá... você tem que explodir... tem que explodir... não... não... resiste a... resiste a explosão gente... não é pra explodir... resiste a explosão... eita... nós... oi... eu fiquei ué... vai abrir como... se ele resiste a explosão... e não vai abrir... também... puxando com o carro... vai abrir como... venham meus amigos... oh... eu to apertando pra defender jogo! tá de brincadeira comigo é? oh! oh! oh... oh! Vamos lá Pega todo mundo Vamos pegar até esse aí Que tá achando que é o valentão Já era Acabei com todo mundo rapidinho Rapidinho, amigos Não, ainda tem mais alguns ali Chegando mais gente Perdei, hein Perdei, rapá Que isso, defesa perfeita Castiga com a faca Não vamos perdoar ninguém Ninguém será perdoado aqui Larga, cara Tá maluco Vamos lá Modo fúria de novo Deixa eu pegar esse cara aqui É um pouco chato É um pouco chato esse cara Toma Chapa nos peitos Opa Estão até atirando coisas aqui Tem um atirador de coisas aqui Peraí, amigão Vai atirar o que agora Estão atirando Eita, nossa Olha aí, Max Sai, Max Sai, 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 sai Amigo, sai, amigo Peraí Toma água Toma água Calma aí, galera Alguém tá explodindo coisas ali Ok, isso Cadê você que tá explodindo coisas aí Ah, tem mais um aqui Lançador De lanças explosivas Pronto Não, ainda não Caraca, é infinito aqui O acampamento infinito, amigos Cachica com a faca Tá de brincadeira comigo, Max Rapaz Defende, Max Defende, Max Aí, cara Defende Defende Tá, nossa Defende que a gente não vai resistir muito, não Ou você começa a defender Ou a gente não vai sobreviver muito tempo aqui, não Defende Defende Eita, nossa Tinha apertado pra defender, mas tudo bem Sai Peraí, cara Toma um tiro Toma um tiro Toma um tiro Toma um tiro Não, você atirou no nada Toma Ah, pegou logo dois ali Toma mais um tiro Toma Não vou arriscar minha sobrevivência por causa de vocês, não Rapaz Sabe aí, Max Ah, a vida tá curta aqui Defende Defende Garoto Sabe aí Deixa eu sair Será que eles vêm junto? Ah, eles ficam esperando Poxa Eu não tenho nada de Coisa Eita, nós Tão atirando pedra Ih, meus amigos Deu ruim pra mim Deu ruim pra mim Só um golpe E eu tô na vala Só um golpe E eu tô na vala Sai, amigo Sai aí Sai, Max Sai, Max Vamos arriscar aqui, né Defende 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 Boa Terminou Fala pra mim que terminou Ainda não terminou Sai daí Toma Caraca, esses caras são infinitos, gente Que isso Sai Defende Sai Sai Ah, cara Nossa É infinito esses caras É infinito Não acaba É infinito Quantos capangas aqui Cabem num único acampamento, né Vamos começar a contar E eu também já, né Faz tempo que eu não jogo o jogo Então eu tô despreparado Pra essas missões Tem mais inimigos, não Acabou todo mundo Agora É sério que acabou É sério isso? Acabou todo mundo? Decepcionado Decepcionado, meu amigo Agora que eu voltei aqui com a vida 100% Faz parte, né Vamos lá Vamos começar a fazer aqui as coisas desse acampamento, né Munição que eu tô precisando Provavelmente tem alguma insígnia aqui que eu vou precisar atingir Em algum ponto alto Se ele deixou uma bala aqui é porque eu preciso atingir alguma insígnia Geralmente é isso Não é desse lado Tem a peça do projeto lá Não, é só sucata São oito sucatas, hein Aguinha Tava precisando Tem uma sucatinha aqui do lado Tem uma aqui e outra ali perto da porta É, galera Quase consegui, hein Sem morrer É só explodir mesmo Ok Aqui também Aqui também parece que é só explodir Não tem nada ali Aqui tem uma insígnia Munição Tô precisando Insígnia Não Insígnia aqui não Uma insígnia ali em cima Né Vamos subir aqui Opa Calma aí Sucata Sucata Falta apenas duas Ó a insígnia ali, ó Tá vendo? Geralmente quando tem munição É pra você atingir alguma insígnia Acho que eu tô muito longe Não vou arriscar não Deixa eu chegar mais perto Pronto E a outra insígnia tá ali em cima, né A sucata tem uma ali Peça do projeto Tá tudo aqui, ó Tá tudo Perto Ó a sucata já foi Mais munição Beleza Grupo de exploração A gente pegou uma Ah, esse grupo de exploração É que vai fazer pegar automaticamente As sucatas que eu deixar Dos veículos E de destruição De Os pantalhos E outras coisas, né Pronto Aqui na verdade Já tá 100% De coleta Agora só precisa explodir aqui O local Cara, quase que eu consegui, hein Quase Ô, tá apertando errado aqui Explodiu dois Quase explodiu todos, né Esse aqui ficou sem explodir Já era Já era Conseguimos Muito bem Ponto do caos 100% Ameaça reduzida no território de Pink Eye Pronto Agora eu vou receber sucata Desse local De vez em quando, né Muito bem Meus amigos Esse vídeo vai ficando por aqui Vamos continuar no próximo Vamos continuar no próximo Aqui explorando O mundo aberto Pra poder Equipar o Magnum Opus, né Coletar mais sucata Aliás, com quantas sucatas Já estamos 720, ó A gente Durante esse Essas missões aqui Eu tô apertando o botão errado É esse aqui, ó Durante essas missões aí Provavelmente a gente foi recebendo As sucatas Grátis Não, né As sucatas Que a gente vai recebendo Automaticamente Dos outros acampamentos E já deu um valor bom ali, né 720 Mas vamos continuar Explorando aí Pra acumular mais sucata, né Galera, se você gostou do vídeo Assistiu até o final Muito obrigado Se inscreve aí Se ainda não se inscreveu Deixa o like Me segue lá no Instagram Grande abraço Até o próximo vídeo Valeu